Durante todo o ano de 2020, o mundo acompanhou com muita atenção o desenvolvimento de vacinas para Covid. A ciência correu, deu seus pulos e hoje cada país aguarda que suas autoridades sanitárias aprovem o uso dos imunizantes. Canadá e Reino Unido concederam autorizações emergenciais para o uso da vacina da Pfizer. Os Estados Unidos já sinalizou que vai fazer o mesmo. Toda essa movimentação rolando nos outros países aumenta a pressão aqui no Brasil. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi à Goiânia para inaugurar um hospital na sexta-feira, dia 11 de dezembro. Obviamente que ele adoraria ter falado apenas do hospital, da eficiência do ministério, da rapidez com que a obra foi finalizada por lá. Só que não, ele teve que falar sobre a vacina e da boca dele não saiu exatamente o que a gente gostaria de ouvir. Diz o ministro que a aprovação para o uso emergencial não é a solução. Essa mesma autorização emergencial foi feita nos Estados Unidos ontem e será solicitada a Anvisa no Brasil. Mas não é isso que nós consideramos como solução. A solução será a vacina registrada, a vacina segura e distribuída para toda a população brasileira. E o pior é que o ministro tem razão. Mesmo que as vacinas sejam liberadas para uso emergencial, isso não resolveria muita coisa muito rápido. Na melhor das hipóteses, só conseguiríamos imunizar imediatamente públicos restritos, tipo profissionais de saúde ou idosos. A pandemia continuaria sendo um problema, ainda que o governo federal e as suas agências tivessem toda a boa vontade do mundo em relação à vacina. Não adianta dizer que a discussão sobre a vacina não deve ser politizada. Ela já foi e não é de hoje. A chamada ala radical do bolsonarismo já flertava com conspirações antivacina muito antes da pandemia. É claro que o fato de uma das primeiras vacinas a cruzar a linha de chegada ter sido justamente a de um laboratório chinês, isso só ajuda a mexer com o espírito conspiratório dessa gente. Some isso ao fato dessa mesma vacina ter recebido investimento pesado de um adversário de Bolsonaro e o resultado é esse aí. Parem, parem com isso já. Não iremos aceitar. Se vocês têm alguma ideia absurda na cabeça, parem imediatamente. Parem imediatamente enquanto há tempo, porque o povo não vai aceitar. Vocês querem provocar uma guerra na cidade? Curitiba não irá aceitar. Não a vacina. Não queremos a vacina. Recentemente, a agência Reuters publicou uma reportagem especial mostrando que o governo Bolsonaro aparelhou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entupindo a Anvisa de militares fiéis ao governo. A gente já fez um vídeo sobre isso e você pode ver se você quiser. Especialistas temem que essa seja uma tentativa de usar politicamente a Anvisa, atrasando as vacinas de governadores com quem o presidente tem divergências. O caso de São Paulo é o mais notório. O Estado tem um plano de vacinação que deveria começar a ser executado em 25 de janeiro, mas depende da Anvisa para isso. Dentro da Anvisa, essa decisão pode depender em parte do tenente-coronel Jorge Luiz Corman, que atuou no Ministério da Saúde e, em junho, foi o responsável por mudar a maneira como o Ministério divulga os números da pandemia. Ele meio que só negou informações da imprensa. Corman deve liderar a unidade encarregada de dar sinal verde aos imunizantes. A simples indicação dele à Anvisa já é um sinal de que o tema foi politizado. Mas tem mais. É que os servidores da Anvisa agora se manifestam contra a politização da agência em uma carta. O texto reforça que a agência vai manter Aspas. Os servidores da Anvisa não faltaremos ao povo brasileiro e daremos as nossas melhores energias e todo o nosso conhecimento técnico para provar com segurança e com a urgência que a situação exige as vacinas que o país aguarda com tanta ansiedade. Tomara! 11 ministros da Saúde assinaram um manifesto avisando que o Brasil precisa correr com a vacina e que não, o governo federal não está dando conta do recado. O El País está dizendo que o Brasil já ficou para trás. Alheio a tudo isso, o presidente da República avisa que ele mesmo não vai tomar vacina não, alimentando as conspirações dos radicais que o adoram. Eu digo para vocês, eu não vou tomar. É um direito meu. Apesar disso, você ainda lê por todo canto que a vacina não deve ser politizada. Será mesmo? Porque a gente vai ter que encarar uma batalha política, talvez jurídica, para ser vacinado. O Chico César sabe disso e já começou a militar. Eu vou tomar vacina Quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha Quem não quiser que escute esse pamonha Eu vou tomar vacina Quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha Quem não quiser que escute esse pamonha Estou já de braço esticado Com o que amarrado Pra tomar esse pico Se o vírus me pega e me agarra Cadê minha marra? Como é que eu fico? Não brinco carnaval nem um tico Eu vou tomar vacina Quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha Quem não quiser que escute esse pamonha Eu vou tomar vacina Quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha Quem não quiser que escute esse pamonha Estou já de braço esticado Com o que amarrado Pra tomar esse pico Se o vírus me pega e me agarra Cadê minha marra? Como é que eu fico? Não brinco carnaval nem um tico Eu vou tomar vacina Acompanhando as notícias sobre a vacina Eu fico que nem o Cid da Era do Gelo Quando eu olho pra ciência eu penso A gente vai viver Mas aí eu olho pra política e tudo muda A gente vai morrer Pra sobreviver a gente vai precisar encarar os fatos como eles são A vacina já foi politizada Agora é militar por ela e vencer pra sobreviver É com muito orgulho que esse humilde canal anuncia a sua própria mostra de cinema A Mostra Meteoro de Curtas é um espaço pra divulgação e distribuição do cinema nacional A gente sabe que nem sempre é fácil fazer cinema no Brasil E a gente também sabe que essa distinta plataforma de vídeos Pode ser fundamental pra que os ótimos filmes brasileiros encontrem o seu público A Mostra Meteoro de Curtas conta com a curadoria do diretor Leonardo Martinelli Oi pessoal, meu nome é Leonardo Martinelli Eu sou cineasta e pesquisador Eu tô muito feliz em anunciar que eu vou estar fazendo parte da curadoria Da Mostra Meteoro de Curtas Que vai acontecer mensalmente aqui no canal do Meteoro Brasil É muito importante a gente ter esse espaço pra lançar, debater e discutir o cortometragem nacional Que é um formato de filme que muitas vezes não tem a visibilidade que merece Especialmente na internet Eu tô muito animado pra logo começar a compartilhar esses ótimos filmes com vocês Que vão vir de cineastas emergentes de todo o Brasil Os filmes selecionados serão exibidos sempre no último sábado de cada mês Às 19h Na sequência a gente bate um papo ao vivo com as diretoras ou diretores É claro que tanto os filmes quanto essas conversas ficam disponíveis aqui no Meteoro Pra você ver quando você quiser, se você quiser Muito obrigado por ver esse vídeo até o final Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo Quem participa aparece aqui no finalzinho pra receber o nosso agradecimento Hoje a gente tá vendo aí o Maurício Artista plástico, professor de História da Arte Ele envia pra gente uma mensagem em defesa da cultura, da educação Coisas fundamentais pra que o povo possa fazer melhores escolhas E não se deixar eludir por ditadores e fake news Quero agradecer todas as coisas gentis que vieram escritas aí no e-mail do Maurício Muito obrigado Maurício Vamos junto, valeu! Música 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 Música